E a grande final do Casais em Apuros está de volta, galera. Bom, antes de qualquer coisa, antes de anunciar o resultado final, eu queria agradecer mais uma vez a todos os casais por toparem participar dessa maluquice, dessa aventura do reality show mais casca grossa da TV brasileira. Eu aprendi muito com esses casais. Realmente foi uma experiência que eu tenho certeza que ninguém mais vai esquecer. Espero que tudo o que vocês viveram aqui tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim, para a galera que está assistindo. Vocês querem dar uma última palavrinha? Querem falar uma última coisa? Eu quero só agradecer. Eu realmente me surpreendi muito de forma positiva. Me superei, fiz coisas que eu nunca imaginei conseguir fazer. Eu saio daqui muito mais tranquila com a minha consciência. E agradecer ao meu marido, porque sem ele eu jamais teria conseguido. Bonitinhos os dois, né? Olha lá. Que coisa mais linda, né? Quer falar, Gui? Fala aí, meu irmão. Falar rapidamente, Rodrigo. Agradecer ao convite, primeiramente a você, por estar aqui. Foi um formato muito interessante. A gente amou participar de verdade. A gente se entregou em cada prova, cada dinâmica. Tudo que propuseram para a gente foi feito com a maior vontade do mundo. A Ushaya, a Lidy, o Adi e a Elisa também, que já foram, mas foram grandes participantes. Então, muito obrigado de verdade. Lidy, o que você quer falar, meu anjo? Ah, Faro, eu acho que são três casais que vieram realmente para competir. E eu acho que cada um veio, vai levar para casa um ensinamento. E isso é muito mais valioso do que, enfim, né? É claro que aí faz parte, mas esse autoconhecimento, essa evolução como casal, que eu jamais imaginei participar de um reality com uma pessoa que... Eu até falei para ele, vixô, a gente vai casal, a gente vai... Nunca mais, né? O que vai acontecer? E foi uma coisa que deu um passo, sabe? Muito grande. E eu estou extremamente grata com isso. Obrigada mesmo a todos vocês, de coração. Quer falar? Queria agradecer a Deus e a todo mundo. O pessoal que está aí atrás também. A você, Rodrigo, todo mundo está aí. Às vezes, a maioria está aí nos bastidores, mas cada um tem a sua importância. Agradecer, eu falo isso com a Lidy normalmente, eu agradeço só o tempo das pessoas. Obrigado por vocês doarem o tempo de vocês, porque tempo é a coisa mais importante. O que você faz com ele é o que importa. Então, a forma que todos os dias vocês doaram o tempo de vocês para a gente, a gente doou para vocês. Então, eu agradeço, aprendi muito. É uma experiência nova. Aprendi muito comigo, aprendi muito com ela. Foi o que eu te falei mais cedo. Pô, achava que eu tinha uma força. E, cara, ali, quando me faltou a força, eu olhei e falei, não, meu mundo de Bob está ali, eu vou para lá. Então, parabéns, parabéns por esse programa incrível. Muito bom conhecer esses dois casais, tanto o Gui, a Carol, quanto o Adi e a Elisa. Mais uma vez, obrigado a você também. Bom, galera, agora não tem mais volta. Chegou o momento mais importante do nosso programa. É hora de revelar para você de casa quem é o casal que encheu o bolso com 50 mil reais. Mas antes de eu revelar quem levou o nosso casal em apuros, vamos rever os melhores momentos dessa temporada que, olha, com certeza vai ser inesquecível. Valendo! Vai! Eita, aqui lá vem pedreiro, hein? Vai tentar o quê? Ficar aí? Já somos o último, somos o paludo. Movimento aqui. Aí. Aqui em cima. Vai! Engole, 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 não machida. Não, não, não! O Brasil votou. Votou muito. E o casal, o grande vencedor dessa temporada inesquecível do casais em apuros, é... Lidy e Shaya, os vencedores do casais em apuros. Inchamos! A Lidy finalmente vence o reality! Agora sim! É sobre isso! Ela precisava estar junto do amor da sua vida para juntos vencerem o Casais Inhaburos. Parabéns, Lidy. Parabenizar a Oxaya e a Lidy. Não, Gorete é maravilhosa. Cara, se entregaram. Foi o que a gente falou desde o início, né? Todo mundo se entregou, assim, pum, no jogo. Finalmente você ganhou o reality! Rapaz, eu ganhei. Ganhei, né? Ganhou, mas mais do que isso, né? Você descobriu uma outra Lidy muito guerreira, muito forte, uma Lidy praticamente invencível, porque você reparou, as últimas três provas só deu você. Eu acho que aquela prova da ostra, né? Que eu deveria ter contado, não fiz a contagem, aquilo me pesou de uma maneira que eu falei, não é possível, que eu não posso errar. E aí eu falei, às vezes eu sou ser humano e eu erro, e aí eu comparei com a minha vida as coisas, pequenas coisas que eu deixo passar. Eu falei, eu não posso deixar passar isso. Dessa vez eu não vou deixar, eu não vou permitir. Porque, assim, querendo ou não, quem é o aventureiro aqui, eu sou aventureira, mas eu não suporto, assim, sentir adrenalina, o corpo queimando. Sim. Eu não gosto disso. Quem gosta é ele. E depois desse programa? Começou a gostar. Eu já não sei, você gosta ainda? Continua, mas pode ser um pouco menos que dá muito cansaço. Você se apaixonou mais por ela ainda depois que você descobriu esse outro lado dela, que eu acho que nem você conhecia. Eu não conhecia, e é uma coisa que a gente tem conversado ultimamente, né? Que eu falo pra ela de casa o quanto de força que ela tem e que ela não acredita nela, mas que ela precisa acreditar. Porque não adianta eu acreditar muito se ela não acreditar. E aí, quando ela tava voltando da prova, eu falei, qual que é o seu nome? Porque essa daí eu não conheço. Então eu acho que quebrou-se vários paradigmas, várias coisas pra ela, e que fez eu aprender muito. Fortaleceu mais a relação, assim? Você acha que vocês saem daqui mais fortalecidos, assim? Eu tava tensa, porque em relação é... O que que vai acontecer? Porque tá... Essa construção tá tão legal, gente. Foi... Mas com três dias vai acabar isso. Mas... Deu tudo certo no final. Fortaleceu. Tô muito feliz por vocês. Parabéns. Parabéns por toda a dedicação. Parabéns, Lidy. Parabéns, Shaya. Tá aqui, ó. O casal vencedor dessa temporada do Casais em Apuros. Lidy e Shaya! E eu não posso deixar de agradecer esse casal fofo, esse casal maravilhoso. O Gui e a Carol Nakamura, que também entregaram muito. Obrigado, 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 obrigado. Tudo de melhor pra vocês. Que vocês consigam de verdade realizar tudo, tudo, tudo o que vocês sonham. É só fazer o que vocês fizeram aqui no programa, como eu falei. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, é só fazer o que vocês fizeram aqui que vocês vão tirar de letra. Parabéns, Carolzinha. Parabéns, Gui. Sensacional. E parabéns ao nosso casal vencedor, Lidy e Shaya. E é isso aí, galera. Essa foi a nossa temporada do Casais em Apuros, que vai deixar muita saudade. Quero agradecer você de casa, você que não desgrudou o olho da tela, você que acompanhou cada passo dos nossos casais.